Olá pessoal, aqui é o William Jacobi e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje falaremos sobre uma mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, intitulada Agradecimentos Esquecidos e que está no livro Fé, capítulo 20, que diz o seguinte Sempre ágeis e satisfeitos para manifestar a nossa gratidão pelas alegrias com que somos favorecidos, Saibamos cultivar os agradecimentos habitualmente esquecidos, ante os contratempos que nos esclarecem tais quais sejam O parente irritadiço que nos impele a praticar tolerância e paciência O constrangimento orgânico induzindo-nos a preservar os valores da saúde possível O prejuízo que nos amplia o discernimento O amigo que nos abandona, obrigando-nos a intensificar a confiança em nós mesmos O desengano em assuntos afetivos que nos leva a compreender os erros dos outros e a desculpá-los A petição sonegada, impulsionando-nos ao exercício da humildade e da persistência O problema que nos desafia, ensinando-nos a arte de pensar com decisão e segurança Decididos a agradecer todas as ocorrências do cotidiano que se expressam na base do a favor Lembremos-nos dos benefícios que a vida nos oferta nos acontecimentos considerados do contra O motor realmente assegura a movimentação do carro, nessa ou naquela direção Mas o freio é que nos evita o desastre Nessa mensagem de André Luiz, somos convidados a reavaliar aquilo que consideramos notícias Ou acontecimentos ruins em nossas vidas Claro que a intenção não é que a gente negue eventuais dificuldades, dores e sofrimentos De determinadas experiências Mas sim, que possamos olhar para essas mesmas experiências E tentar encontrar algo de benéfico e engrandecedor Muitos dizem que há males que vêm para o bem Poderíamos até nos arriscar a dizer que todo mal vem para o bem Se não temos essa compreensão no momento em que ele ocorre Talvez compreenderemos depois de um período em que Mais maduros, e isso pode se dar depois da desencarnação Olharemos para trás e veremos que todo problema traz em si Algo para o engrandecimento daquele que sofre Que nenhuma dificuldade nos visita sem um propósito de nos elevar espiritualmente Um aluno diante de uma prova Pode se revoltar com o professor por não saber responder algumas questões Ou ele pode encarar a falta do saber como um convite Para que estude mais e assimile melhor o conteúdo Um motorista que tenta se habilitar para dirigir algum veículo Pode querer brigar com todos à sua volta por ter sido reprovado no teste Ou pode olhar aquela reprovação como uma coisa boa Já que há erros no trânsito que podem ferir ou matar alguém Então é melhor ser reprovado neste teste Feito em segurança Do que colocar outros e a si mesmo em risco Quando estiver dirigindo numa rodovia em alta velocidade E poderíamos aqui citar centenas de outros exemplos Em que é normal a tristeza e até a revolta num primeiro momento Mas é importante que não deixemos esses sentimentos nos dominar Impedindo-nos de enxergar além De ver o lado bom das coisas E as possibilidades de crescimento pessoal Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos Já sabemos Portanto, o que recebemos da vida Não é além da nossa capacidade de suportar E se algo considerado ruim está acontecendo com a gente É porque, além de sermos capazes de aguentar o peso da dor e da dificuldade É porque precisamos aprender algo com a experiência Muita paz e até o próximo episódio do Café com Espiritismo Muita paz e até o próximo episódio do Café com Espiritismo